Bom, gente, olha só, uma discussão banal, por causa de uma garota, por causa de uma menina, foram mais de, se não me engano, na época foram mais de 10 disparos, nem todos acertaram o Cauê. Coloca antes aqui, tem a foto deles, o que nós temos aí já no ponto, meu diretor? O Alfredo? Seguinte, coloca o Alfredo aqui pra mim, porque ele já tá lá na delegacia, a informação que nós recebemos é que o, deixa eu só confirmar o nome do rapaz aqui, o Jean Raudi, Jean Raudi, suspeito então de ter atirado, e nesse caso matado, porque agora então veio a confirmação do óbito, atirado e matado o Cauê Marques dos Santos. A informação que acabou de chegar, e o Alfredo Neto correu pra delegacia pra apurar, é que então o Jean Raudi havia sido então capturado, porque até o momento, durante esses 10 dias, que o rapaz, atingido a vítima, tinha sido, estava internada, não tinham ainda capturado, capturado. Alfredo Neto, meu querido, é com você, o que você tem informação pra gente, pra atualizar esse caso aqui, por uma discussão banal, uma pessoa acabou perdendo a vida. Olá, Rupi, bom dia a todos que nos acompanham, pelo... Estou aqui na frente do secretor de investigações gerais, pra onde foi trazido o Jean Raudi, que acaba de ser preso pelo delegado doutor Ailton e os seus investigadores. Eles acabaram descobrindo aonde o Jean estaria se escondendo. Foi feito o cerco e o cumprimento do mandado de prisão. Foi feita a prisão aí do Jean Raudi, suspeito de ter matado a vítima Cauê Marques, apontado pelas pessoas que estavam nessa festa e depois prestaram depoimento, como sendo o principal suspeito de ter sacado o revólver e atirado contra a vítima, que passou 10 dias na UTI e não resistiu vindo a óbito ontem. Ele está prestando depoimento neste momento, de acordo com as informações preliminares que a gente tem, é que ele vai prestar depoimento, em seguida ele vai ser transferido para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas por conta dessa prisão preventiva que foi expedida pela Justiça de Três Lagoas. E, segundo o delegado, ele deverá aguardar aí o processo, vai acompanhar o processo em regime fechado. Ainda não temos muitas informações do que, como foi feita essa prisão, qual bairro. O delegado está na rua, voltou para as ruas para poder fazer mais oitivas em locais onde esse rapaz teria deixado a arma. Segundo ele, contou preliminamente para o policial, para o delegado, ele teria jogado essa arma em um matagal ao tentar fugir do local do crime. A polícia não acredita muito nesta versão, está fazendo buscas em residências de conhecidos e familiares na tentativa de localizar a arma para ser anexada ao processo e também tirar de circulação essa arma para evitar que ela seja utilizada em novos crimes. Para o delegado doutor Ailton, o Jean disse que cumpriu medidas sócio-educativas junto com a vítima quando eles eram menores de idade na UNEI de Aurora, a Unidade Educacional Infracional. Lá, eles teriam se desentendido. Eles que foram amigos durante muito tempo, lá eles teriam criado uma desavença. E no baile que eles estavam na festa nesse clube, na noite de domingo, no dia 21, na madrugada de domingo, dia 21, eles acabaram se encontrando nessa festa e lá havido esta desavença por conta de uma pessoa que estava junto com a vítima e isso teria desencadeado aí uma fúria no Jean, segundo informações repassadas para a polícia. E disso teria acontecido o fim trágico que terminou com uma vítima fatal, morta, com três disparos que acabaram acertando o Cauê, um no abdômen, um no tórax e outro no antebraço. Ele que foi levado por populares para a UPA, da UPA, ele foi transferido para o Hospital Auxiliadora, ficou dez dias em observação médica após passar por cirurgia na UTI e não resistiu morrendo na tarde de ontem por volta das 4 horas e 30 minutos. A gente está aguardando o desenrolar do depoimento do Jean Raul Di, o que ele vai contar de novo para a polícia e o que o delegado doutor Ailton vai conseguir aí nas ruas de Translagoas nessa caçada pela arma e também por mais testemunhas que possam colaborar e trazer mais fatos para esse depoimento que será anexado no processo que corre aqui na vara de Translagoas sobre esse homicídio registrado aí fechando o mês de novembro, né? Fechou ontem o mês de novembro com esse homicídio registrado. Infelizmente, dois jovens aí começando a fase adulta já com final trágico. Um perdeu a vida e o outro irá passar aí algum tempo num regime fechado por conta desse crime. Pior ficou para a família que sofre dos dois lados hoje. Alfredo, é o seguinte, meu irmão, fica comigo aqui, você vai permanecer ao vivo, tá? Não desconecta aí o nosso sinal, tá bom? Eu em um minuto chamo você de volta. Fica aí, fica aí, não sai daí não, tá? Até porque a gente está tentando utilizar todas as informações como você mesmo já trouxe pra gente. A polícia está na rua ainda, fazendo aí diligências, tentando ouvir outras pessoas, testemunhas, tentando localizar essa arma. Calma aí, meu irmão, já chamo você. Vem pra cá comigo, Rosildo, porque é o seguinte, coloca a imagem dos dois rapazes aqui pra mim, porque é o seguinte, muito bem lembrado ali pelo Alfredo, dois jovens, dois meninos. O Cauê, ele tinha 18 anos. O Cauê foi quem perdeu a vida agora, porque esse crime aconteceu no dia 21, há 10 dias. Esse aqui, então, é o Jean Raudi. Deixa eu só confirmar, Jean Raudi. E ele é o suspeito, vamos tratar assim, porque a polícia acabou de fazer, então, a captura dele. Nesses 10 dias, a polícia estava investigando, correndo atrás, conseguiu localizar onde ele estava escondido e conseguiu, então, fazer essa prisão. A história que nós temos até o momento é o seguinte. Volta agora pro Cauê pra gente começar a entender, junto com o pessoal em casa, a história desses dois. O Cauê, minha gente, junto com o Jean, de acordo, então, com as informações já levantadas pelo Alfredo Neto, que quem está acompanhando esse caso desde o começo, eles teriam, então, cumprido uma medida sócio-educativa, ou seja, quando eles eram menores, tinham se envolvido em algum ato infracional, foram, então, cumprir medidas sócio-educativas juntos. Eram amigos, eram colegas, eram cúmplices, talvez, não sei. E aí, lá dentro, eles acabaram se desentendendo. A amizade acabou virando inimizade, viraram inimigos. E, então, ganharam a liberdade, voltaram ao convívio da sociedade. Só que a desavença, a risca entre os dois permaneceu, não acabou. E aí, no dia 21 de novembro, há 10 dias, os dois, antigamente, amigos, agora inimigos, se encontraram em um bailão, se encontraram em um bar. Volto agora, então, pro Cauê, porque o Cauê estava lá antes, estava acompanhado de uma moça, de uma menina, de acordo, então, com as investigações. Nós estamos levantando aqui informações que estão nos autos, tá? Até abro espaço aqui para os familiares, se quiserem se manifestar. Nós temos o nosso WhatsApp, pode mandar para cá. Nós estamos aí abertos também a ouvir os amigos e os familiares, tanto do Cauê quanto do Jean. Então, o Cauê estava nesse bar, acompanhado de uma menina, quando chegou, então, o Jean e ali eles começaram uma discussão. Então, talvez, a pivô dessa discussão entre os dois, seria essa menina, que estava com o Cauê. Não sei se um gostava e outro também, isso tudo está sendo levantado. Mas, ou talvez o Cauê não gostou de alguma atitude, alguma coisa do Jean, então, tiveram essa discussão. E aí, o Jean, armado, disparou contra o Cauê. Pelo menos três tiros acertaram o Cauê, que foi socorrido por outros amigos. O atirador, de acordo com as informações, de acordo, então, com a polícia, é o Jean Raudi. Já está detido, já está preso, já está na mão da polícia. Ele teria, então, confessado que fez os disparos e que, inclusive, tinha se desfeito da arma. Cauê foi levado para o hospital, para o pronto-socorro, com auxílio de amigos. Lá, então, ele ficou no hospital auxiliadora nesses últimos dez dias. A princípio, se levantou até que ele não tinha gravidade, não corria risco de vida. Lá atrás, lá no começo, que não corria risco de vida, que os disparos, que as perfurações seriam superficiais. Mas, não. Infelizmente, então, esse jovem aqui, o Cauê, acabou, então, perdendo a vida, não resistindo com a parada cardiorrespiratória, acabou vindo a óbito. Caracterizando, assim, o crime de homicídio. No primeiro momento, tentado. Tentativa de homicídio. Com a morte de Cauê, cai, então, nas costas do Jean o homicídio. Homicídio. Logicamente, as qualificações e tudo mais, as tipificações serão levantadas agora pelo delegado, que é quem está investigando, que está conduzindo essa investigação. Mas, com a morte de Cauê, o Jean, então, a partir de agora, responderá, porque já está na mão da polícia, por homicídio. Coloca de novo o Alfredo Neto para mim, que está direto lá da delegacia. Ô, Alfredo, você muito bem disse aí que, nessas informações preliminares, nessa primeira oitiva ali, nessa primeira conversa, até mesmo preliminar, que o delegado teve com o Jean, ele disse que se desfez da arma. Ele chegou a dizer aonde é esse matagal e, na época, eu acho que você trouxe para a gente também, qual que é o calibre, e é um revólver, uma pistola, qual que é essa arma? Então, Roger, para o delegado, disse que não se lembrava, que ele estava assustado, estava tentando fugir do flagrante e também de amigos do Cauê que estavam lá na festa e que teriam se revoltado com o desenrolar dessa discussão que terminou com a tentativa de misígio lá no dia. Ele não se lembrava de onde ele teria dispensado essa arma. É claro que a polícia não acreditou nessa versão e está fazendo aí o trajeto que ele disse que fez ali para tentar fugir do local, para tentar localizar essa arma e também está conversando com familiares e amigos na tentativa de descobrir alguma residência que possa estar sendo utilizada para esconder essa arma. O que a polícia está tentando fazer aí é esse levantamento. O calibre também não foi divulgado, porque o Cauê foi resgatado por populares que o levaram até a UPA. Essas pessoas não conversaram com a polícia militar, que foi até o local. Algumas pessoas que viram esse chegar do Cauê conversar com essas pessoas, foram essas pessoas, essas testemunhas que conversaram com os policiais militares. E deram a primeira versão que Cauê estaria num bar e quatro pessoas chegaram disparando. Depois, a polícia descobriu, quando chegou o boletim de tentativa de homicídio para o SIG investigar, descobriu que, na verdade, Cauê estava em um clube de festa, aonde ele teria se desentendido com uma pessoa conhecida como Jean Raudi, e essa pessoa teria disparado contra ele. Aí começou o trabalho de investigação. O calibre ainda não foi informado. Os policiais também não souberam dizer se era uma pistola ou revólver, apenas que a arma teria sido dispensada em um matagal. E agora fica esse jogo truncado de informações, porque as pessoas que fizeram o primeiro resgate do Cauê passaram uma informação para as pessoas que estavam ali na UPA, e essa informação foi repassada pela polícia militar. Até conversei com os policiais militares, e esse foi o fato que eles colocaram no primeiro boletim de ocorrência as outras informações repassadas, tanto pela assessoria de comunicação do Hospital Auxiliadora de que Cauê teria sofrido ferimentos superficiais, que não estava correndo risco de morte, e, posteriormente, ele seguiu internado em situação grave, vindo a evoluir para o óbito. Na tarde de ontem, também é uma informação aí que foi até questionada ontem por mim pela assessoria, e eles não souberam informar, apenas que a vítima, o Cauê, teria sofrido uma parada cardiorrespiratória às 4 horas e 30 minutos de ontem. O delegado, como é tudo recente, acabou de capturar o Jean, então tem um investigador que está pegando o depoimento neste momento do Jean, enquanto o delegado, junto com outros investigadores, e também com o apoio de outros policiais civis, estão visitando alguns endereços e fazendo percurso para tentar localizar esta arma. Eu estou tentando manter contato também com alguns policiais que estão nas ruas acompanhando esta ação para tentar descobrir alguma informação, o calibre da arma, se, na verdade, quantos disparos foram feitos, e a real motivação, porque a cada hora uma pessoa passa uma informação para a polícia, é uma versão nova, é uma discussão, era num bar, era por causa de uma moça, era por causa de uma desavença, de um desentendimento. A única coisa que a gente ainda consegue dizer com certeza é que os dois tinham uma aproximação que vinha há anos. Em determinado momento, os dois foram levados para cumprir medidas socioeducativas, na UNEIT e Aurora. Lá houve um desentendimento que durou aí uma desamizade entre os dois por um tempo e que terminou com a morte do Cauê na tarde de ontem, após ele ficar dez dias internado, enquanto o Jean era procurado pela polícia e na manhã de hoje foi preso. Ele acabou de ser preso, agora é 11 horas e 23 minutos, ele foi preso próximo das 10h30, 10h40, então todos os fatos ainda são novos. A gente só vai ter a real certeza daqui a pouquinho, a hora que o delegado fechar esse inquérito policial depois de conversar com o Jean Raul de Rude. Alfredo, obrigado, parabéns pela cobertura. Faz o seguinte, meu irmão, qualquer momento, qualquer novidade, qualquer informação diferente ou até mesmo a disponibilidade do delegado de falar com a gente aqui ao vivo mesmo sobre esse caso, é só acionar aqui a nossa produção que a gente coloca ao vivo. Mas fica atento aí, qualquer momento então, se você tiver informação nova ou qualquer, alguma informação relevante, é só acionar que a prioridade aqui é para você nesse momento, até porque essa cobertura é exclusiva aqui da TVCHD. Fica atento aí, qualquer coisa é só chamar. Então, gente, coloca a foto lá do Cauê, infelizmente, esse jovem de apenas 18 anos, 18 anos acabou perdendo a vida, acabou morrendo depois de uma discussão, aparentemente, é o que tudo indica nesse momento, uma discussão banal, uma discussão por causa ali de uma, sei lá, aliás, ele já tinha uma desavença, mas o que o estupim para esse ataque de fúria por parte do Jean teria sido uma menina, a gente não sabe em quais circunstâncias, se ele esbarrou, se ele mexeu, se ele, enfim, não sabemos as circunstâncias. Nesse momento, informações ainda preliminares e nós estamos, nós estamos, logicamente, trazendo aí, junto com a investigação, essas informações, estamos apurando com as nossas fontes, que são os policiais, os investigadores e também o delegado, mas o fato é que, depois de 10 dias internado, Cauê acabou perdendo a vida um rapaz de 18 anos. O atirador, então, o assassino, agora podemos chamar, o suspeito, pelo homicídio, é esse rapaz, o Jean Raldi, também jovem, também 18 anos, se não me engano, está já na mão do delegado, já está na mão da polícia e, a partir de agora, então, vai ser concluído, vai ser terminado, elaborado, deixar um inquérito mais robusto para, então, encaminhar para a justiça. O fato é que já está detido, já está preso, já cumpriu medidas sócio-educativas, também, quando era menor.